Não, não quero mais esse lance de ser teu amigo Pois assim tenho que ter juízo Diante dos amigos tento disfarçar Quando estou sozinho vivo a sonhar Um dia poderei desvendar de vez todos seus mistérios E com um beijo meu te tirar do sério Não aguento mais viver mentindo assim Dia que eu quero que não tenha fim Não vou mais me esconder Só quero te amar Nasci só pra você Não vou me ocultar Não quero me calar Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Quanto eu sou capaz de te amar Mesmo que você não queira ouvir É um jeito de me declarar Posso esperar pelo seu amor Quando me quiser eu vou Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Quanto eu sou capaz de te amar Mesmo que você não queira ouvir É um jeito de me declarar Posso esperar pelo seu amor Quando me quiser eu vou Não, não quero mais Esse lance de ser teu amigo Pois assim tenho que ter juízo Diante dos amigos tento disfarçar Quando estou sozinho vivo a sonhar Um dia poderei Desvendar de vez todos os seus mistérios E com um beijo meu te tirar do sério Não aguento mais viver mentindo assim Dia que eu quero que não tenha fim Não vou mais me esconder Só quero te amar Nasci só pra você Não vou me ocultar Não quero me calar Me calar Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Quanto eu sou capaz de te amar Mesmo que você não queira ouvir É um jeito de me declarar Posso esperar pelo seu amor Quando me quiser eu vou Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Quanto eu sou capaz de te amar Mesmo que você não queira ouvir É um jeito de me declarar Posso esperar pelo seu amor Quando me quiser eu vou Quando me quiser eu vou Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir